Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá, sou Paulo Leonel Franco, hoje à frente do Cabeça Pra Cima Prazer estar aqui com você, sempre bom, como a Celeste diz todos os dias Esse é um momento muito bacana do dia da gente Um dia em que a gente vem aqui conversar com você Um momento em que a gente vem dizer pra você os assuntos que você manda através dos e-mails, os pedidos que você faz A gente está sempre de olho, a gente acompanha toda a interação que você tem conosco Os e-mails, os pedidos, os pedidos de oração, os pedidos de tema As sugestões, as críticas, os elogios Muito obrigado pela tua participação Você participa pelo cabeça pra cima, arroba boasnovas.tv E vê toda a nossa programação no www.boasnovas.tv Assiste novamente o Cabeça Pra Cima E assiste todos os outros programas da Boas Novas que você gosta Hoje é um assunto que veio do teu pedido E a gente vai conversar bastante sobre ele A casa própria, durante muitos anos, foi o maior sonho do brasileiro Hoje ainda é Como é que anda esse sonho? Mais fácil? Mais difícil? Como é que anda o mercado imobiliário? Quem acompanha esse assunto viu que em 2009, alguns anos atrás Estados Unidos viveu uma crise monstruosa em função dos imóveis Essa crise reverberou no Brasil E agora parece que a gente está vivendo alguma coisa parecida Mas pra ter certeza a gente vai conversar com os nossos convidados Que são especialistas no assunto Eu volto já já depois do informativo A compra da casa própria é para muitos apenas sonho Para outros, realidade Sonhar não custa nada Já diz o conhecido bordão Pois todas as famílias, sejam elas pequenas ou grandes Têm a necessidade de adquirir a casa para a sua moradia A realização desse desejo exige planejamento e muita disciplina financeira Trata-se do principal investimento dos brasileiros Uma em cada quatro pessoas já compromete mais de 30% da renda Só com o aluguel Conforme pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito O galope dos preços nos últimos anos tornou esse sonho mais distante Ficou difícil fazer o dinheiro crescer na mesma velocidade Que a valorização das casas e dos apartamentos Quem tinha aplicações em poupança, fundos e CDBs Não conseguiu acompanhar essa alta Em uma estimativa generosa, esses investimentos se valorizaram 8% Em contraste, a fartura do crédito imobiliário Que chegou a R$ 109,2 bilhões em 2013 no país A tendência de alta da taxa básica de juros Deve dificultar o acesso ao crédito imobiliário neste ano Segundo expectativas da Associação Brasileira Das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança Bem, nós estamos no ar no Brasil inteiro pela Rede Boas Novas de Televisão Então esse é um assunto que diz respeito a todo brasileiro Diz respeito a você Talvez você esteja me assistindo na sua casa Talvez você esteja assistindo num imóvel alugado Então fica ligado porque a partir de agora você vai saber tudo sobre a casa própria Eu converso com o Paulo Duarte, que é advogado especializado em direito imobiliário E consultor imobiliário Paulo, bem-vindo, obrigado por ter vindo Muito obrigado Eu estou feliz, a gente se encontrou antes do programa Feliz de te receber aqui na Boas Novas Muito obrigado Você me falou que você é cristão da Assembleia de Deus Sou da Assembleia de Deus, sou ministro da Assembleia de Deus Que legal E fico muito feliz por estar nessa casa que tem uma estrutura e uma história totalmente missionária Legal Ficamos muito contentes mesmo com o convite Legal, o Paulo estava me contando que ele achou que era trote quando a produção ligou para ele Adriana ligou, ele achou que era trote Você vê que bacana isso, né? Muito bom ter você aqui, Paulo Eu que agradeço Obrigado por ter vindo Eu que agradeço Quem está comigo também é o Orlando Trancoso de Abreu Ele é corretor de imóveis, proprietário de duas imobiliárias A Rio Coberturas e a Especiais Imóveis Orlando, obrigado por ter vindo, prazer te receber Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui Se puder fazer para esclarecer alguma coisa, acrescentar essas dúvidas Faremos o possível Pelo nome de uma das tuas imobiliárias, eu acho que você está num mercado que não tem crise, né? Rio Coberturas A crise já chegou lá, não? Chegou Já está tendo que fazer desconto nas coberturas espalhadas pelo Rio de Janeiro? Houve um mercado nos últimos anos Nos últimos quatro, cinco anos Ele criou Ninguém sabe explicar exatamente o que aconteceu Acho que A economia mundial como um todo E o Brasil Como um grande produtor de commodities básicas De ferro, de energia De uma maneira geral Um grande exportador Ele se beneficiou da alta desses produtos Então, nós vivemos aí uma onda Um período de euforia De euforia De euforia e também de escassez de crédito, né? Também Porque com alguns projetos, né? Do governo para tentar blindar talvez o cenário financeiro Houve talvez também uma escassez de crédito Houve um corte, literalmente, nos créditos imobiliários Antes da gente começar o debate Deixa eu apresentar o nosso terceiro convidado Ele é o Renaldo Bussieri Renaldo Bussieri Vice-presidente da Anoreg Associação dos Notários e Registradores do Brasil Também tabelhando o sexto ofício de notas Em Petrópolis, né, Renaldo? Correto, correto Bussieri Bussieri Francês É Eu achei que era belga, mas é francês Eu também falo francês, né? É Bem-vindo Eu agradeço a oportunidade de estar aqui Espero poder ser útil E esclarecer na minha área O telespectador No que se refere à segurança E segurança jurídica E tranquilidade na aquisição Como você falou, do sonho da casa própria Verdade Eu queria que a gente começasse A gente, o Orlando e o Paulo já entraram aqui numa questão Que eu acho que diz respeito a gente Em 2009, os Estados Unidos viveram uma grande e grave crise Ligada ao mercado imobiliário Essa crise reverberou na economia dos Estados Unidos Diretamente, fortemente Quebraram vários bancos Vários bancos quebraram Na esteira da crise imobiliária A gente tem uma crise de ética Muito importante Ligada a essa crise imobiliária Daí a quebra dos bancos A gente descobre que os bancos estavam atuando com papéis podres A gente descobre que os bancos atuavam com papéis que não valiam nada Uma especulação atrás de outra Sem querer, Paulo, desculpe interrompendo Mas sem querer puxar a brasa para a nossa sardinha Mas como... Comentar isso O que ocorre? O sistema americano Que é o sistema anglo-saxão Completamente sistema nosso Que é o sistema latino De Imobiliário Que o nosso É o civil law Que é o direito Baseado no direito civil E 82 países no mundo Sendo que grandes potências Se utilizam E agora até outras enormes potências Como a China O mesmo sistema nosso E outros países Foram a Rússia Estou falando de países comunistas Porque é o país do arbítrio Então se não fosse um sistema que funcionasse Mas aí tomando um tempinho O que ocorreu nos Estados Unidos? Esse sistema eles não tem um cadastro Um mecanismo de freio De freio Não, e um cadastro do comprador E do devedor E nem um sistema Eles tem o sistema hipotecário deles Só que o que ocorre é o seguinte O que garante a negociação Nos Estados Unidos é um seguro Sim Perfeito Então você compra um apartamento E faz o seguro Exatamente E isso serve como garantia Sem contar os refinanciamentos Porque a grande verdade É que o sistema americano Ele te abre a possibilidade De você pegar aquela dívida Refinanciar Refinanciar 100% Indefinidamente Indefinidamente É o país onde Eu acho que é o país onde O crédito Não, o crédito E o nativo americano Tem essa cultura Salvo engano É um dos povos mais endividados do mundo Com certeza Porque o cara lá financia Ele morre sem pagar a hipoteca Ele morre sem pagar a hipoteca dele Cartuda Tudo Época Épocas de euforia São épocas perigosas Você estava falando isso no início Tem alguns econômicos As caras dizem assim Quando você entrar no elevador E tiver alguém falando Que a bolsa subiu Que o mercado imobiliário Está bombando Saia da bolsa E saia do mercado imobiliário O que Deus já tinha que dar Quando a coisa cai Em voz corrente De povo Aquilo já virou Alguma coisa Com uma séria distorção Que existem grupos grandes Interessados Nessas movimentações Claro Nos Estados Unidos O mercado imobiliário Ligado ao mercado financeiro Ele gerou uma quantidade De papéis Que se chamaram de podres Porque o lastro dele Era o mesmo imóvel O mesmo imóvel Gerava vários papéis Só que aquele imóvel Estava a 100 mil dólares O cara fala Ah Eu vou fazer uma hipoteca De 80 mil dólares O primeiro banco Olhava lá Tudo bem Está dado Por que? Ah O teu imóvel foi avaliado E ele vale os 100 mil dólares Passado um tempo O mercado cresceu Esse imóvel passou Para 150 mil dólares Aí o cara queria trocar O carro dele Queria trocar Não sei o que Queria viajar Ah Vamos fazer um reforço Vamos pegar mais uma 50 mil Vamos já estar com 80 Vai para 130 O negócio vale 150 E foi subindo De uma maneira geral Como a economia foi crescendo Só que isso causava Uma euforia muito grande É um retroalimentado O mercado foi retroalimentado Uma euforia sem base Daí vem o nome da bolha Ele só vai crescendo Exatamente Você vai somando Você vai pegando aquele valor 100 mil Você pega os 100 mil Agora Mais os 80 E assim por diante E não para Você tem um milhão de reais Um imóvel que vale 150 mil Sim Aí como toda festa A festa é bebida Vem a euforia Depois no dia seguinte Vem a ressaca Na ressaca Eu falei Poxa Mas aquela moça Não era tão bonita Então aquele rapaz Não era um príncipe E aquele palácio Na realidade Era um quarto de sala É descobrido que os palácios Eram os quartos de sala Eu falei Qual o preço real disso? Isso Só que aqueles papéis Que geraram Alguns recebíveis Que a gente chama de recebíveis Foram comprados Pelos desavisados Com confiança no banco O sistema bancário Como ele falou Nos Estados Unidos É totalmente diferente Lá quebra banco Praticamente todo dia Que cada cidade Tem o seu banco Agora quebrou O Lehman Brothers Na época O Lehman Brothers Era emblemático Quebrou um banco Um banco Um banco Tem uma geração De pessoas formadas No mercado financeiro Jovens Que acreditam basicamente Em tudo que se lê E que um mais um É dois Na realidade é Mas quando você trata De patrimônio Quando você trata De trabalho Quando você trata De vida Ao longo dos anos Aquelas contas Não funcionam assim A gente sabe que Uma das vantagens De você viver mais É você que passa Por vários momentos E começa analisados Historicamente O que é péssimo Ah, no meu tempo Isso é horrível Mas de qualquer forma Teu tempo é hoje Agora Mas de qualquer forma Cada vez que eu penso nisso Eu falo Eu já vi essa situação antes E essas situações Elas são alimentadas Porque é bom O mercado imobiliário No Brasil Entrou nisso O que salvou um pouco Na época É que o nosso sistema financeiro É diferente Os nossos bancos Por incrível que pareça São mais seguros Que os americanos O controle é mais efetivo As hipotecas São mais sérias Você não consegue fazer Duas hipotecas No mesmo imóvel Quem faz uma avaliação No imóvel Não é o cara Que te empresta dinheiro É o cara contratado Para isso Desculpe Eu interromper Já interrompendo Mas o que aconteceu Nos Estados Unidos Ele repercutiu aqui Mas eu acho Que é o contrário Totalmente diferente Porque aqui O mercado bombou É isso que a gente Vai falar no segundo bloco Eu preciso ir ao intervalo É legal a gente ter falado Nesse início Sobre o que aconteceu Lá fora Porque nós tivemos frases Que entraram Para a história A partir dessa crise Aqui no Brasil O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Disse que a crise Era uma marolinha Marolinha E não alcançaria o Brasil Em relação ao mundo Não alcançaria o Brasil O tesourante chegou agora Nós vivemos um momento oposto Como o Orlando disse Logo no iniciozinho Nós tivemos um início De euforia Enquanto eles estavam em crise Aqui por sermos diferentes Todo o sistema bancário Diferente A gente viveu uma euforia Uma euforia Que gerou uma série De empreendimentos imobiliários E agora Parece que a marolinha Chegou É sobre isso Que a gente vai falar No segundo bloco A gente volta já já Falando sobre casa própria Mercado imobiliário Com esses feras Para esclarecer Tudo para você Voltamos com cabeça para cima Hoje falando sobre casa própria Mercado imobiliário Tenho aqui feras desse mercado Que vão esclarecer Para você Tirar suas dúvidas Ajudar você A entender Como Que horas E quando Comprar O seu imóvel Bom A gente falou aí Desse início Dessa crise A crise Agora chegou No Brasil Eu Produzi Dois vídeos Para a Ilha Pura Esse empreendimento Que vai abrigar Os atletas Dos Jogos Olímpicos Produzi Dois vídeos Bem legais E mais dois Pequenininhos Assim Que não deram tanto trabalho Mas dois deram algum trabalho E nós pegamos A Ilha Pura No zero A gente tem imagem Assim A gente subindo No elevador Tinha um edifício No nascedor Tinha um edifício Sendo construído Hoje tem 31 prontos E Recentemente Um dos diretores Lá Desse empreendimento Esteve comigo Num almoço Numa reunião E ele brincou comigo Paulo Você tem que comprar Um apartamento Lá agora Porque a gente Está vendendo Com 40% De desconto Se pagar à vista Por que? Paulo Vou começar por você Na verdade Assim Como a gente Estava falando No bloco anterior Essa especulação Essa grande crise Que o Brasil Sofre Ele também tem muito a ver Com a questão do crédito Algumas Algumas medidas Políticas Fizeram Esclugar um pouco Do crédito imobiliário Com consequência disso Aquela grande parte De compradores Que utiliza Os recursos Do financiamento Acabou sumindo Sumindo Aquele público Você acaba tendo Mais produto Do que Do que Comprador Comprador Então você tem Que se adequar Então Aquele metro quadrado Que antes você avaliava Em 20 mil reais 30 mil reais Ele tem que reduzir Por que ele tem que reduzir? Porque ele vai buscar Um outro tipo De comprador Qual é o tipo De comprador? É aquele que hoje Não é mais investidor É aquele hoje Que não vai mais utilizar O sistema financeiro Para fazer dinheiro E Claro Você vai ter que ter A descida desse preço E você tem Tido Para a gente ter Uma ideia melhor Disso O que aconteceu? Euforia Essa palavra Não é muito legal Mas é uma palavra Que define bem O momento É economia ruim O que aconteceu 2008 2009 E o que A Marolinha Resultou As pessoas Começaram a acreditar Que o saco Não tem fundo E tem O mercado imobiliário Ele esteve durante No começo Do século É chato falar isso Mas foi ontem O mercado imobiliário Era restrito A financiamentos Diretos Com as construtoras Você lançava O empreendimento Aí você recebia No dia Convidava-se Algumas pessoas Para ver A maquete Aí naquele dia A gente recebia Uma tabela Naquele dia Recebia o material Meia hora antes De enquadrar o cliente Que era assim o mercado Aí eu olhava O que eu vou vender Vou vender isso Que preço Aí o financiamento Se sobrar alguma coisa Eu financiei Em cinco anos Pela construtora Que tinham os mecanismos Primários de financiamento E aquilo Se sustentava Porque o mercado Era até incipiente O mercado De financiamento imobiliário Hoje como se conhece Como um todo Pelos bancos Estava totalmente retraído Não existia Esse O boom desse mercado Não havia acontecido A gente tinha acabado De sair Da euforia financeira Do open market Do overnight Eu trabalhei nisso Eu trabalhei em banco Muito tempo Sim, claro Com gerente de mesa de open Era uma loucura Você aplicava o dinheiro De manhã De noite Você ia jantar com lucro É verdade E quando isso acabou Os bancos ficaram definidos Para onde nós vamos Ah, que os riscos De banco É avesso a risco Então, nisso Fica-se Um tempo muito grande Conversando E o mercado É incipiente Na realidade Eu falei, não Aí criou-se um mecanismo Que é o SFI Ali a nação fiduciária Veio para o mercado Quando a ali a nação fiduciária Veio para o mercado Ela propiciou Uma retomada Mais fácil Do imóvel E uma abertura de crédito Aí abre-se o crédito Aí o que ele trouxe Investidores gerais Eram bancos de investimento Não eram bancos comerciais Por quê? O cara comprava Bancos e investidores Comprava o imóvel Comprava o imóvel Todo mundo, né? Grupo de investidores Comprava o imóvel Não existia a figura Do recebível nessa época Era uma coisa Mais direta O banco comprava Sim, sim O banco comprava Todos aqueles créditos Pelo SFI Sistema financeiro imobiliário Que é diferente do SFH SFH foi desgarantido Aqueles juros um pouco Mais baratos Abaixo do limite Constitucional de 2% Imóveis com limite De valor Vai até 750 mil Hoje a partir daí É SFI E o que regula As taxas É o mercado É oferta e procura Claro Aí Quando veio Quando os bancos Vieram para o mercado O que veio para o mercado? Uma avalanche de dinheiro Quando veio muito dinheiro As construtoras Opa Chegou quem faltava Chegou o capital Chegou a grana Então assim como os bancos Alavancam o seu capital Através da captação Dos empréstimos CDBs E tal As construtoras pegaram As que importaram Do mercado financeiro Os seus principais executivos Trouxeram para dentro Do mercado de tijolo O mercado financeiro Essas coisas não se casam É água e óleo Ela se mistura Mas não se casa Tijolo é uma coisa Patrimônio é uma coisa Investimento é outra Essa confusão É que causou tudo isso Que está aí Aí quando Mas naquele momento Facilitou a vida De muitas pessoas Aí veio a grana Veio a facilidade Muitas pessoas que estavam Alijadas desse mercado Aí veio para o mercado Mas deram Ter acesso A esse mercado Puderam comprar imóveis Puderam financiar imóveis O Orlando falou bem Que o banco não entra para perder Não entra E o sistema financeiro Resumindo o que você falou O que os bancos ganharam com isso Foi o seguinte Primeiro que o imóvel Não passa para o nome Do comprador devedor O imóvel permanece No nome do banco Ou seja Ele tem a garantia absoluta Segundo Se você parar de pagar É dele O banco toma O imóvel Já é dele Toma não Ele só formaliza Ele não toma Porque já é dele Ele notifica Já é dele Ele não toma É muito louco isso Ele não toma Fica com ele Porque já é dele Tem mais Com o Porque Fazendo um parênteses O banco Ele só sabe ganhar Ou ganhar Ele não sabe outra coisa Ele não tem Nenhuma outra conversa Nenhuma outra alternativa Então aí Gerava Através desse contrato Um contrato de recebível Negociável Inclusive no exterior Cuja garantia Era uma garantia real Para o investidor Que é o imóvel É o imóvel É o próprio imóvel Exato Que está em nome de quem? Do banco Ou seja Então não tem A garantia total É verdade Aí veio o entusiasmo O boom Veio aquilo A melhor A melhor solução E mais Coincidiu Com o governo Querendo Abrir crédito Abrir crédito Abrir crédito Minha casa Minha vida A caixa econômica Quebrando a caixa econômica E o banco do Brasil Como estão quebrados É com o dinheiro Do fundo de garantia Então O fundo de garantia Ao invés de financiar O SFH Começou a financiar A caixa econômica E a caixa Um detalhe Que acendeu A água em vermelha Desculpa Só para não perder Uma questão Você falou Do Esse Comprador Que passou A fazer parte Do mercado Sim Você acha que o Comprador brasileiro O cara que vai Comprar um imóvel Sabe De tudo isso Que nós estamos Falando aqui Ele nem sabe Que o imóvel Não está no nome dele Ele nem sabe Que o imóvel Pertence ao banco E ele perde Por uma simples Ele perde Não por uma ação Judicial De rescisão Contratual Nem de Retomada Ele perde Por uma simples Notificação Extrajudicial E como é que o Comprador brasileiro Quem está Assistindo a gente Agora Pode tomar Ciência Dessas coisas Dessas questões Que nós estamos Tratando aqui Para que ele se Proteja Ou Não tem proteção O sistema é assim Vai ser assim E dance a música Quem quiser dançar O que ocorre O banco não Financia hoje De outra forma Não financia É só essa Essa é a relação Porque no sistema financeiro Hipotecário No SFH A garantia que o banco Tinha Era uma garantia Hipotecária Que é uma garantia De difícil retomada Não É É É difícil liquidez É difícil liquidez Porque ele demora Entra com uma ação Entra com uma ação E nesse caso Do SFI Foi A grande jogada Quer dizer Foi o grande momento Para os bancos Se sentirem a vontade De largar o dinheiro Até porque o dinheiro Voltava Claro Com uma garantia real Claro Que era dele Ou seja Não tem jeito Se eu for comprar um imóvel Hoje Ele ganha ou ganha É desse jeito Mas aí Faltou o dinheiro Agora faltou Porque o que acontece Os bancos continuam ganhando Você vê que eles estão Batendo o próprio recorde De lucro Trimestralmente É impressionante Eu vou pegar só um gancho Eu vou pegar só um gancho Sobre isso Porque o Orlando falou Exatamente uma coisa interessante Em 2009 Até 2011 2012 Você tinha um valor De um metro quadrado Você ainda não tinha Uma especulação assim Tão grande Como tem hoje De repente De 2012 2011 2012 Para frente Você começa a verificar Que o valor Daquele imóvel Que antes você conseguia Adquirir por 89 mil reais 90 mil reais 100 mil reais Ele pulou simplesmente Para o dobro Claro Então o que acontece O banco Ele começa a injetar o crédito É um momento perigoso Só que ele está pegando O imóvel como garantia Só que o que acontece Ele está dando o imóvel Como garantia Hoje Esse imóvel Está acontecendo um fenômeno Que é interessante Você está oferecendo Você sabe de quem eu estou falando Desse imóvel Ou seja De 100 Ele financiava de 80 A 90 mil Às vezes até integral Até integral Depende do cliente Legal A garantia é o imóvel Quando a garantia é o imóvel A garantia Ela tem que cobrir O valor que foi emprestado Claro Quando o mercado voltou Que está voltando Criou-se essa situação adversa O que o banco faz Bom O cara está indo Aniplente Vou retomar Aí vem o cara do lado E pergunta Tudo bem amigo Vai retomar para quê? Vai vender para quem? Para quem? Deixa o cara lá Isso Mas como assim Deixa o cara lá? Muito bem falado Renegocia Hoje A renegociação É a tônica do mercado As grandes imobiliárias Nós temos excelentes imobiliárias No Rio de Janeiro Grandes Empregam lá um Número grande de pessoas Tem uma expertise Muito grande Em lançamentos E a conversa deles Hoje com os construtores Chegou no final do mês E aí? Como é que está? O saldo foi positivo ou negativo? Ó Consegui vender 10 Mas eu tive que retomar 15 Estou no negativo de 5 O que significa? Volta para o estoque Depois do break A gente fala Só como é que isso aí Como é que isso aí funciona Que é onde A pessoa pode se defender ou não Isso é importante Isso é importante No próximo bloco Eu queria que a gente fosse Bastante didático Com o telespectador Queria que a gente fizesse A pergunta básica do programa Se a casa própria Ainda é o sonho do brasileiro Como adquirir a casa própria Nesse momento O que ele precisa saber Como ele precisa agir Onde ele precisa procurar A quem Em quem ele pode confiar No próximo bloco Eu queria que a gente desse O beabá Para você que está em casa Ainda não tem sua casa E quer ter Fica ligado A gente volta já já O que ele pode fazer Com quem ele pode Isso O que ele pode exigir Voltamos Com o Cabeça Pra Cima de hoje Eu quero agradecer Já nesse momento Ao semeador de Boas Novas Te lembrar Que a gente está próximo Do desafio Boas Novas De 14 a 18 de março Aqui pela rede Boas Novas De televisão Nós vamos estar ao vivo De 2 às 6 da tarde Você já está acostumado com isso Uma semana de programação Ao vivo De 2 às 6 da tarde Mostrando pra você Tudo o que a gente faz Na Boas Novas Nossos programas Nossos bastidores Um pouco da história Do aniversário da Boas Novas Estamos completando Dia 15 de março 23 anos de idade Você vai ver Toda essa história contada Num momento muito bacana Que a gente está vivendo Tem muita novidade pra você Fica atento Porque vem muita coisa boa Por aí Graças a você Graças ao fato De que você acredita na gente E quando você acredita Você ajuda a gente A fazer a televisão Que a gente faz Isso é muito bacana Aqui não tem esse negócio De hipoteca Aqui não tem negócio De dar volta Aqui não tem isso não Aqui você semeia E a gente mostra pra você O que a gente faz Você vai ver A digitalização de Manaus A digitalização de Belém Rio de Janeiro Caminhando pra virar digital E muita coisa bacana Que a gente está tratando Pra te apresentar Vem muita coisa boa por aí Muito obrigado a você Que é semeador É um prazer estar com você Aqui na Boas Novas Queridos Vamos Tentar ser didáticos E aí eu pergunto Quem quiser responder Responde O Orlando deu uma sugestão Eu vou pular tua sugestão Pra fazer a pergunta do programa A casa própria Ainda é o grande sonho do brasileiro? Sem dúvida Sem dúvida É Você conhece aquele ditado Quem casa quer casa Você tem que ter seu teto Continua valendo Isso não mudou É da nossa essência Da nossa natureza Nossos pais pensavam assim É verdade Meu filho Compra sua casa Primeiro bem É o primeiro bem É o primeiro bem Quando você compra o seu primeiro imóvel Foi o seu grande investimento Fomos colonizados dessa forma É verdade Hoje Hoje No tempo de hoje Está mais fácil Ou mais difícil De realizar esse sonho Difícil Um pouco mais difícil Eu acho que não é nem fácil Nem difícil As pessoas analisam Uma coisa que não pode ser feita O mercado imobiliário Não pode ser analisado À luz do momento econômico Quando você fala Num imóvel E você não tem capital Para comprá-lo à vista Você está falando Do endividamento De 15 a 20 anos Então se você vai entrar No endividamento De 15 a 20 anos Você vai transcorrer Quatro Às vezes até cinco governos E provavelmente Cinco planos econômicos Diferentes E quem sabe Dez empregos Muito possivelmente E quem sabe Dez empregos Muito possivelmente Interessante isso Senhor Orlando Interessante isso Então para onde O comprador tem que olhar? Para a segurança Você hoje Quando quer comprar um imóvel Se você comprometer Mais que 20% Da sua renda atual Está errado Está errado Mas é 30% Esquece Essas estatísticas Elas nos levam para erro Quando você compromete 20% da sua renda atual Você tem que pressupor Que essa renda Será vitalícia Ou durar o tempo Que durar o financiamento Ou seja No mínimo 20 anos Isso não é uma verdade Então se você ganha 10 E compromete 20% Você paga 2 Se você perder o emprego E alguém te oferecer Metade do teu salário Você vai comprometer Quanto por cento Da tua renda? 40 E o banco não vai Enquanto você estiver pagando O banco não quer saber Que o banco é igual a Fluminense Vencer ou vencer É Você foi mandado embora Então agora você não tem mais direito a 2 Já foi feito o empréstimo Então você tem que fazer tudo Na teoria da pior hipótese Essa teoria da pior hipótese Com o mercado dizendo Que vai bombar Com o negócio Quem é que vai pensar nisso? Ou um cara muito conservador Ou um economista Que é uma figura trágica Economista, administrador São pessoas chatas Contadores Eles não são ativistas De profissão Eles sempre votam Falta um pouco de informação Falta de informação Porque na verdade você tem Falta de informação Então vamos informar Vamos entrar Contratos Contratos é com o Paulo É, na verdade quando a gente começa a falar sobre Antes de entrar em contrato Eu acho que quando você começa a falar sobre O financiamento Há uma falta de informação Porque muitos desses trabalhadores Muitos desses compradores O que eles não sabem? Por exemplo Amortização do crédito dele Então você tem um ano Onde você se recolhe FGTS Seu FGTS está lá guardadinho Você tem um ano trabalhando lá E o dinheiro do FGTS Está entrando A gente sabe que A rentabilidade do fundo FGTS É zero É metade da poupança É zero Então eu fico imaginando o seguinte A gente tem que partir do princípio que Se eu tenho um valor no meu FGTS A primeira coisa que eu tenho que fazer Quando eu financiar um imóvel Mesmo que seja Daqui a dois anos Daqui a três anos Eu acumule uma gordura Eu tenho que utilizar esse FGTS Para amortização desse crédito Isso é possível de se fazer? Isso é possível Ano a ano se o cara quiser? Não, não Tem os períodos que você tem Normais De utilização Só que a grande questão é Conforme você vai utilizando Você pode simplesmente Ou abater as últimas parcelas E aí você vem retroativamente Ao contrário Ou então O que é o melhor caso Você amortiza como um todo Você pega aquele saldo E redistribui aquele valor Pode parecer uma brincadeira Mas se você Falando isso Nós somos falando em dólares Até 750 mil Que é a maior Exatamente No Brasil Não é Rio de Janeiro Rio de Janeiro é uma coisa O Brasil é uma coisa É a gente está falando no total Tinha gente vendendo Tem, não sei hoje Mas tinha gente Há dois anos atrás Vendendo apartamento Aqui no Rio De 75 metros quadrados A 700 mil reais A 600 mil reais A modificação A modificação Mas é uma loucura isso A modificação do valor Do crédito Foi exatamente isso Porque aqui no Rio de Janeiro Onde está havendo O maior boom imobiliário do país 500 mil reais Você não comprava mais nada Não, não compra Então o que o governo Começou a verificar? Para que eu dê essa liquidez Eu tenho que aumentar Um pouco esse teto Se eu não aumentar o teto Eu vou inviabilizar O Rio de Janeiro está fora A venda Está fora do programa Então hoje Quem quer comprar um imóvel Tem que procurar quem? O principal é de um corretor É, primeiro o corretor Corretor de imóvel E não abrir mão do advogado E o banco Qual foi a providência Que o banco tomou Na questão do sistema financeiro imobiliário Está na lei O contrato é particular Por quê? Ele quer excluir da negociação Dessa compra A figura do tabelião Porque o tabelião Ele é o agente da paz social O tabelião é aquele Que ele cria a estabilidade Entre as partes Do grande e o pequeno Porque o tabelião Ele por dever de ofício Que é um profissional do direito Dotado de fé pública E que entra para o concurso público Não é mais bené Eu era advogado Fui corretor Quando eu era estudante de direito Quer dizer E hoje eu sou Ou seja, quer comprar Desculpa, Paulão Quer comprar um imóvel Procura uma corretora Séria Idônea Verifica Um advogado E vai para o cartório E vai para o cartório Fazer isso Através do cartório Mas é por causa da natureza Mas o seu hipotecário não permite? O banco não quer Não é que não permite? Quer pular esse tal E pior é o seguinte Quando eles criaram isso Ah, sim, claro Quando eles criaram isso Eles disseram que O nosso processo Era caro e burocrático Burocrático Porque nós exigimos tudo Que a lei determina E dá segurança Por isso eles chamam de burocrático E caro Só que eles cobram Uma taxa de contrato Que é mais cara Do que o cartório Não, mas tem mais um outro porém O banco do ganha-ganha É sobre isso É que vem o gancho O contrato do banco Ele não fala Sobre o imóvel Ele está rezando Ele só fala exatamente Só sobre o financiamento Aí que vem a grande segurança Na escritura pública Você tem o que? A segurança jurídica Você consegue colocar ali Tudo aquilo que você tem que colocar Já o instrumento particular Com força de escritura pública Por mais que ela tenha Força de escritura pública Ela não é Ela não é Ela tem força manual Então você não pode colocar As questões da vida civil É o gerente de banco Claro Que o gerente de banco Que tem uma cartilha Ele tem uma cartilha Ele tem uma cartilha Ele não valeu nem as certidões Algumas anomalias de mercado Elas apareceram nesse boom Mas elas no começo Nessa época 2008, 2007, 2010 Você fazia um financiamento do banco Você não pagava o contrato Porque é um contrato particular É um O que você muda naquele contrato? Quem compra Quem vende Para aquela pessoa Qual é o objeto desse financiamento Que é o imóvel Que é muito maltratado E vem num pedacinho Do contrato desse tamanho É uma folha de imóvel É uma folha do comprador E 35 falando sobre financiamento É Você entendeu algo? Qual é o objetivo do banco Você tem que rubricar As 35 Você tem que rubricar As 35 folhas Claro Então o que acontece? E infelizmente Desculpa Orlando Infelizmente o brasileiro Tem o péssimo hábito De não ler De não ler contrato Exato É uma coisa louca Demora muito Essa letrinha Uma escritura pública Consegue amarrar Todo o instrumento Toda a vida civil Toda aquela negociação Em uma ou duas folhas E ainda te digo mais A grande problemática Do instrumento particular Claro Com força de escritura pública É exatamente o que? Hoje Ele não Ele não aprecia Nem as certidões pessoais Não Quem vai apreciar As certidões pessoais É o regime de imóveis Isso depois que você já se comprometeu Com o financiamento Se o corretor não se preocupar com isso Fazer uma boa orientação Por isso a importância De procurar um bom corretor Um bom corretor Um bom advogado Para te orientar O cartório O bom advogado Ele tem o seu escrevente Ele tem o seu cartório De confiança De confiança Claro Ele não abre mão De fazer com aquele escrevente Porque ele sabe Agora Ele é criterioso Ele cumpre E se for um outro O que a lei determina Agora Renaldo Ele vai também Mas aí ele Nós estamos falando aqui Do brasileiro Que pode Procurar uma imobiliária Procurar um advogado Se dirigir a um cartório De confiança Mas e o brasileiro Que é a maioria Da população brasileira Que não pode fazer isso Que não tem esses recursos Minha casa, minha vida Imóveis que tem um valor Menor Desculpa A quem essas pessoas Devem procurar Desculpa Eu te interromper Bem a casa, minha vida Aquele projeto Eles tem Um Ele não tem despesa No cartório O dois Você tem uma Ele tem 50% De desconto Mas quando sai um lançamento Por exemplo Aqui perto da minha casa Tem na estrada dos bandeirantes Aqui perto da Boas Novas Acabaram de lançar A minha casa, a minha vida Lá Aqui Você sabe Aqui essas pessoas Eu quero comprar A minha casa, a minha vida A quem eu devo procurar Não houve um direcionamento Quando veio o programa A minha casa, a minha vida Já tem lá onde, Reinaldo? No estande Vai ter uma imobiliária Então a pessoa se dirige Ao próprio estande E reza para ser uma imobiliária Ah, mas então Olha aí Mas então Quem é que protege Esse comprador Do Minha Casa, a minha vida? Quem protege? Não existe Ninguém protege Existe a defensoria pública Existe a defensoria pública Se ele quiser Ser assistido Por um advogado Agora fica difícil E o custo também não é tão alto Do advogado Não é? Não é? É proporcional É muito proporcional Não se tem notícia De malfeitos Não tem Dentro de estandes Tipo assim Olha, os corretores Cuidado Você está entrando No nível de ratazana Não, não há O que que há? Existe a venda O consultor é uma coisa O corretor é outra O corretor vende Quando fala que a corretora de moça É um vendedor Ele fica assim meio elétrico O consultor é mais calmo Porque ele observa Todos os aspectos da negociação Então o consultor imobiliário Ele orienta a pessoa O cara entra Gostou? Gostou? É isso mesmo que você quer? É Você tem condição de comprar isso? É difícil um vendedor perguntar Para um comprador Se ele tem condição de comprar E tem um outro macete Ele não acende luzes amarelas Nem vermelhas O transcorrer da negociação Mas olha só Mas tem um outro macete O que que as grandes imobiliárias fizeram? As construtoras fizeram Elas colocaram dentro dos estandes Ou supervisionando aquele sistema de venda Gerentes ou diretores E consultores jurídicos Que iam ver A correção daquela venda Aí temos A figura do comprador Para trazer a transparência Para trazer a informação E as pessoas que iriam controlar aquela venda Num aspecto comercial Evidente Mas correto O que que era E ainda é observado Ah, você quer comprar? Tudo bem É aquilo que você gostou? Tá Deixa eu ver seu documento Deixa eu ver seu imposto de renda Deixa eu ver o cara Mas como assim? Você quer saber tudo da minha vida? Quero Então eu vou te dar uma análise hoje Da tua capacidade de pagamento Para saber quando isso ficar pronto Se você pode financiar ou não Esses mecanismos no momento da euforia Foram um pouco afrouxados Claro Ah, aprova, aprova, aprova O negócio vamos vender Aprova e vamos vender Aí chegou o momento da entrega Ficou noivado Mas por isso que é importante Você buscar uma venda No dia do casamento O cara descobriu Que aquela noiva Não era bem aquela Não era bem aquilo lá Quando levantou o véu no altar Não era Aí o dragão Aí o dragão apareceu Eu falei Eu queria Tem um fato importante Que Nós estamos falando rápido Do negócio do banco Que é o seguinte Existe uma grande empresa De propriedade dos bancos Cujo capital faz parte O governo de Singapura Que hoje ela controla Os recebíveis Todos do banco Tirou a alienação fiduciária Dos cartões De registros e documentos Levou para essa empresa E agora eles estão querendo levar A hipoteca Que o Paulo acabou de dizer A hipoteca não A alienação fiduciária Para que seja Um cadastro dessa empresa E não um registro mais Porque para o banco Está no nome dele Ele quer Exatamente Segurança dele Aí o que acontece O Paulo acabou de falar Eles estão afrouxando Nas certidões Elas só serão apresentadas No registro de imóveis E apreciadas lá Depois que você A legalidade do título A tranquilidade da aquisição A idoneidade do vendedor Só que eles estão querendo Passar isso também Para a empresa que é deles Para criar problemas Porque eles querem Agora você falou O que tem em Singapura Perdão Você falou em Singapura Nessa empresa Que é uma empresa Cadastral brasileira Faz parte do capital dela O governo de Singapura Ou seja Eles têm o nosso cadastro Eles têm o nosso cadastro Todo Quanto eu ganho Quanto eu gasto Do meu cartão de crédito Quanto eu tenho De financiamento no banco Qual é meu cheque especial Eles têm tudo Você está no paraíso fiscal Não sabia Se eu tenho investimento Está lá Estamos bem Estamos de primeiro mundo Isso é público Isso é notário O nome dessa empresa Chama-se CETIP Ela existe A CETIP Ela é um grande cadastro Dos recebíveis dos bancos E faz parte O governo de Singapura É um dos anos da CETIP O Bradesco Que beleza Queridos Eu já estou em 3 minutos Zonato Eu preciso ir ao intervalo Na volta A gente Fecha o nosso papo Eu queria que a gente Tentasse dar rapidamente Algumas dicas Para o telespectador Do tipo Vou comprar Meu primeiro imóvel Coitado, eu estou me apavorando Até a parte boa Até a parte boa Até a parte boa Vou comprar meu primeiro imóvel Tenho que ir nele De manhã De tarde De noite Ouvir Se tem barulho Sol Essas coisas que vocês Vão tirar direto Eu volto já já Com cabeça pra cima Voltamos com cabeça pra cima Hoje falando sobre casa própria Mercado imobiliário Espero que a gente tenha esclarecido Suas dúvidas Se a gente não fez isso Manda um e-mail pra cá Com suas perguntas A gente vai responder A gente manda pra eles Os contatos dos nossos convidados Já apareceram na tela Então pode falar direto Com eles também Liga Manda e-mail Pergunta Vira cliente deles Porque você vai virar Vai ficar muito bem assessorado Queridos Agora tem que ser rapidinho Dicas pra comprar Um imóvel Manual da sobrevivência Do mercado imobiliário É o seguinte Eleger exatamente O mais próximo Que se quer Na região que se quer Recorrer a um corretor Pra que faça esse auxílio Ir ao imóvel Ir ao imóvel Olha que fica ali Mandar fotos Foto é muito bom A internet é muito bom A virtualidade é muito boa Mas a realidade é diferente Totalmente Então ir ao imóvel Apreciar o contexto Se aquilo lhe serve Se a qualidade de construção É adequada Se o preço está adequado a isso Tem uma história Que você tem que ir ao imóvel Três vezes De manhã, de tarde e de noite É na quarta compra Com você, né, Orlando É de preferência Mas tem esse papo? Tem Pra ver o sol Sem barulho Um tempo atrás Eu falo Ah, eu quero ver Uma cobertura assim Assim Que eu gosto de paz Eu gosto de tranquilidade De sossego Pode ser tal hora Já era um entardecer Não, pode ser tal hora Assim Ela entra no imóvel Chega, olha pra varanda Quem é que está lá? O vizinho que alugou imóvel Tocando cavaquinho Com um monte de convidados Oh, meu pai Pagodeiro? Pagodeiro Nada contra Muito legal Não, nada contra Pagode Contanto que você também gosta de pagode Claro Ela não gosta Não Aí ela olhou pra mim Olhei pra ela Falei, se ela não gosta de pagode Não Então olha, tem ali do outro lado da rua Aí mudei a conversa Eu não tenho nada contra Então se ela não fosse lá Depois eu nem sabia Até porque O cara alugou os 15 dias antes Orlando, no meu condomínio A casa na diagonal É pagodeiro A casa na esquina É pagodeiro E a casa do canto diagonal Direito é jogador de futebol A animação está garantida Minha irmã Garantida Eu estou bem, brother É porque eu sou amigo dos três Assim É bom ser, né Pronto Vender pro comprador Jogador de futebol Agora essa ambientação O que mais? O que é importante? Ela chega no imóvel Respira e fala Esse aqui vai ser meu Ela tem que ter alguém Pedir ao corretor Que lhe apresente a documentação Do imóvel É nesse momento Que a documentação E a análise dessa documentação Que é bom você ter um advogado Essa é a parte mais importante Pode esclarecer Porque a gente não pode abrir mão O contrato vai nortear toda a negociação Então existe alguma Existe uma documentação mínima Que você tem que ter Você tem que saber Como está a saúde financeira Do comprador Você tem que saber Como está a situação Jurídica do vendedor Do imóvel Então não abra mão De um contrato Inclusive feito pelo advogado Não abra mão Das certidões pessoais Não abra mão Da certidão do imóvel Porque é com ela Que você vai saber Essas são as garantias Essas são as garantias Pra você saber Se está comprando Um bom negócio Ou uma grande furada E se você não tem condição De ter um bom advogado Procure a defensoria pública Da sua cidade Procure orientação Procure ajuda Num cartório Normalmente os cartórios Ajudam nessa parte Com certeza Eu costumo dizer Que o meu maior orgulho É quando eu Não presto o meu serviço Porque a pessoa me procura Pra lavrar uma escritura de compra E ao examinar a documentação Às vezes não passando Vem direto pro cartório Não passa pelo corretor Pelo advogado E eu verificando a documentação Eu falo Minha senhora Não compra Porque esse imóvel É uma furada Então eu estou deixando De prestar o meu serviço Que bom Então é aí que mais orgulho Me dá Isso pela minha consciência E pela minha responsabilidade Porque muita gente não sabe Quando nós no início Falamos do seguro O seguro no Brasil É o tabelião Legal Porque o tabelião Ele é responsável Pessoal pelos atos Que ele pratica Publicidade Pelos atos que ele pratica Publicamente Ele e seus prepostos Então os bens deles Particulares Respondem Respondem pelo ato Que ele está praticando Olha aí Então você vê É o seguro mais barato Que existe na face da terra Maravilha Queridos Foi um prazer Conversar com vocês Gostei demais Muito obrigado Pela gentileza De terem vindo Muito bacana Tenho certeza Que a gente esclareceu O que não ficou esclarecido Você O meu e-mail Está disponível Apareceu Seu telefone Apareceu tudo Enquanto vocês estavam falando Quem quiser Aqui você está servido Quer comprar um imóvel Pede ao Paulo Para fazer o contrato Pede ao Orlando Para te vender Uma cobertura maravilhosa Aqui no Rio de Janeiro E pede ao Reinaldo Para te ajudar no cartório Que você vai ficar Totalmente seguro Feliz Quem vai cantar hoje Para a gente aqui No Cabeça Pra Cima É o Neto Paz Neto está com um DVD Novo Está aqui Estou mostrando aqui Para o Yuri O Neto Paz Esse aqui foi gravado Ao vivo Em Leos na Bahia Leos isso Que legal Tu é baiano Sou baiano É baiano Sou baiano da gema Legal E o Léo Tu é de onde Léo Léo tocando acordeão Tu é pernambucano Pernambucano Que maravilha Pernambuco com Bahia Só podia dar forró Então agora O Neto Paz Canta pra gente Aqui no Cabeça Pra Cima Vamos lá Vamos lá Tem forrozeiro aqui Oh Oh Coisa boa Meu Deus Oh Oh Como é Como é Sou forrozeiro 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 Sou forrozeiro Forrozeiro Vou levando Sou forrozeiro Forrozeiro Vivo sempre a cantar Adoro esse nome Quero sempre a Deus Louvar Sou forrozeiro 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 De Jesus E vou levando essa luz Sou forrozeiro Forrozeiro Vivo sempre a cantar Adoro Eu quero ouvir Eu quero ouvir Léo Sou forrozeiro Sou forrozeiro Forrozeiro Sou forrozeiro Sou forrozeiro Sou forrozeiro Vivo sempre a cantar Adoro esse nome Quero sempre a Deus Louvar Sou forrozeiro 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 De Jesus Sou forrozeiro Forrozeiro Vou levando essa luz Sou forrozeiro Forrozeiro Vivo sempre a cantar Adoro esse nome Quero sempre a Deus Louvar Cheguei no fundo Animado Hoje não tem pra ninguém Vou erguer nas minhas mãos Vou dar tudo que eu tenho Vou rasgar meu coração Pois alegre eu estou E nada vai pedir De louvar ao meu Senhor Cheguei no fundo Animado Hoje não tem pra ninguém Vou erguer nas minhas mãos Vou dar tudo que eu tenho Vou rasgar meu coração Pois alegre eu estou E nada vai pedir De louvar ao meu Senhor Sou forrozeiro 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 De Jesus Vivo levando essa luz Sou forrozeiro Forrozeiro Vivo sempre a cantar Adoro esse nome Quero sempre a Deus Louvar Sou forrozeiro Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Eu quero mais Eu quero mais